E teve início hoje mais uma edição do Game Day, o evento que tem como objetivo dar oportunidade para que futuros universitários conheçam mais sobre as profissões. Hoje pela manhã eu fui por lá para acompanhar como é que foi esses momentos com os estudantes. Escolher qual carreira seguir é sempre uma decisão difícil, afinal essa escolha pode definir o futuro profissional desses jovens. E para ajudar nessa decisão, a Unifacisa vem realizando desde 2019 o Game Day, um evento que coloca os vestibulandos em contato com o ecossistema universitário. Elbert, que é gestor de uma escola pública aqui em Campina Grande, avaliou de forma positiva a iniciativa e acredita que o evento pode ser um divisor de águas na vida dos alunos. É de suma importância que os alunos possam ter um contato inicial com um curso que muitas vezes eles desconhecem que existem. Então assim, a Unifacisa hoje contempla uma carga de cursos que com certeza trará uma visão precursora, no caso um contato inicial, para que eles possam também deslumbrar que não existem só aqueles cursos principais que temos como característica de serem os cursos mais direcionados para os nossos pais, para as nossas famílias, que existem cursos que eles possam se identificar e que com isso, de fato, criar sua identidade enquanto estudante e principalmente enquanto projeto de vida para a sua trajetória de remuneração futura. E isso que a gente está querendo buscar através dessa parceria com a Unifacisa. Nesta segunda e terça, estudantes aqui do município estão tendo a oportunidade de conhecer mais sobre a estrutura do centro de ensino e das formações profissionais que são oferecidas por aqui. Eles vão estar conhecendo as profissões na prática. A gente já tem esse trabalho de ir às escolas, de eles virem aqui, mas hoje está sendo especial. Eles vão estar tendo acesso a todos os nossos cursos, então conversando com o nosso coordenador, nosso professor, nosso aluno, de uma forma prática. Eles vão estar aqui vivenciando essa experiência de ser aluno na Unifacisa por um dia e daí fazer a escolha certa na sua profissão. Na camisa do João, o curso que ele escolheu, fisioterapia. Mas o jovem veio para o Game Day conhecer mais sobre a profissão. Fisioterapia esportiva, mais especificamente. E aí o que você está achando do evento? Muito incrível, é uma experiência muito boa, porque é um aprendizado muito grande. E aí veio conhecer um pouco mais aqui da Unifacisa e do curso que quer seguir. Exatamente. João, e me conta aí, o que é que você já viu? Até agora só a aula de fisioterapia, um pouco da quiropraxia também, e agora eu vou partir para a parte experimental. E esse contato com o laboratório é diferente, né? É muito diferente e muito bom também. Já a Laysa está adorando o evento. Ela ainda não decidiu sobre a carreira que vai seguir, então está aproveitando para experimentar um pouquinho de várias profissões. Eu estou adorando, sabe? Porque é a minha primeira vez, então está sendo incrível. Estou adorando bastante. E aí aproveitou para conhecer um pouquinho mais da Arena, do curso de Educação Física? Sim, porque eu gosto bastante, porque eu também já tive paixão por dança, que também tem ligação um pouco com a Educação Física. Então aí acaba que hoje é o momento de te ajudar a decidir qual carreira seguir. Sim, porque eu já tive muito indecisa. Medicina, arquitetura, jogos digitais, odontologia, nutrição, são muitas as opções, né? E com um verdadeiro leque profissional fica difícil escolher. E para ajudar nessa tarefa, os alunos tiveram acesso a um teste de carreira, através do celular, de forma simples. Mas que pode fazer a diferença na hora de escolher qual carreira seguir. Ele acessa aqui pelo QR Code, que está aqui na tela, e pode estar fazendo o que me encanta, né? Assim, de que afinidade eu tenho. Então, através da realização desse teste, ele te direciona para que possa escolher, da melhor maneira possível, a profissão que você vai trabalhar a vida inteira. Como é que eles podem fazer para participar? Participando, acessando o eventos.unifacisa.edu.br barra game day, ele faz lá a inscrição e vem participar com a gente aqui. Eduardo, esse evento pode ser um diferencial na vida desses estudantes? Com toda certeza, porque você sabe que hoje em dia a informação está aí na rede mundial, mas a prática é o que vai diferenciar. Os alunos que tiverem interesse em participar do game day, basta acessar o site eventos.unifacisa.edu.br Está aí um evento muito importante, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais das profissões e, claro, do Centro Universitário da Unifacisa.